O que você faz quando você fica solitário? Oh, estou esperando ao seu lado Você está correndo e escondendo muito tempo Não é apenas um fulgante Leila, você me deu no meu lado Leila, eu me peguei, querida, por favor Leila, querida, eu quero me desculpar Eu tento dar a sua consolação Leila, querida, você me deu no meu lado Make the best of situation Before I'm finally going insane Please don't say, we'll never find a way Tell me all my love's in vain Leila, you got me on my knees Leila, I'm begging, darling, please Leila, darling, won't you ease my worry mind Leila, you got me on my knees Leila, I'm begging, darling, please Leila, darling, won't you ease my worry mind Darling, won't you ease my worry mind I'm holding, darling, won't you ease me Melon sv哥 hâro, Me payn